Bem-vindos a um novo programa em debate do Sem Diplomacia. O tema de hoje é a chamada Guerra contra o Estado Islâmico, analisando aspectos culturais, geopolíticos, religiosos. Passado mais de 10 anos do início do século XXI, do ponto de vista dos conflitos internacionais, a região do Oriente Médio tem chamado muito a atenção. Se pensamos já os conflitos tradicionais, como entre árabes e israelenses, a invasão dos Estados Unidos ao Iraque, a guerra no Afeganistão, a primavera árabe, os conflitos na Líbia, na Síria, e agora, mais recentemente, a chamada Guerra contra o Estado Islâmico, um grupo shihadista que ocupa o lugar que anteriormente ocupava Al-Qaeda, a rede Al-Qaeda que justificou, de alguma forma, a chamada Guerra contra o Terrorismo, deflagrada pelo presidente Bush. Agora, o Estado Islâmico, que tem uma perspectiva um pouco diferente, na medida que se constitui territorialmente, ocupando parte da Síria e parte do Iraque, onde constituiu um califado que tem a perspectiva de expansão permanente, chama a atenção dos Estados Unidos, que montam uma coalizão de países, inclusive países do mundo árabe, nessa chamada Guerra contra o Estado Islâmico, ou seja, se transformam em um inimigo público número um. Desde a perspectiva dos Estados Unidos e seus aliados, o desafio que a atitude do Estado Islâmico, principalmente a espetacularidade de uma série de comportamentos, decapitações, crucifixões contra aqueles que não professam a mesma fé, ou considerados infiéis, a forma de lidar com o território aplicando a lei islâmica, é percebido, nos chamados países ocidentais, como uma oposição à ordem constituída após o fim da Guerra Fria, em que a democracia, a expansão da economia de mercado, o império da lei, eram vistas como bandeiras que traziam a perspectiva do chamado Ocidente, do que seria uma ordem internacional. Então, a crítica seria uma reconstituição do império islâmico e que traz uma proposta de ordem que tem perspectiva de universalidade, assim como a perspectiva ocidental também é de universalidade. Nas críticas à postura dos Estados Unidos, se aponta um duplo discurso. Por um lado, o presidente Obama chama atenção para o chamado barbarismo do Estado Islâmico, ao mesmo tempo em que apoia Israel na guerra contra os palestinos. A intervenção no Iraque unilateral dos Estados Unidos levou a um grande número de civis mortos, mais de 100 mil, e com o Obama se expandiu a forma de uso de aviões não tripulados, os drones, de atacar alvos terroristas, mas que não são identificados claramente, não há nenhum tipo de análise independente que determine se são terroristas ou não, onde morrem muitos civis em termos de danos colaterais. Então, se questiona em que medida não há uma lógica de poder que está mascarada por um discurso de combate aos novos bárbaros, que seriam o Estado Islâmico e outros grupos jihadistas. Para discutir, essas duas perspectivas, nós convidamos dois estudiosos do assunto. Ariel Fingerut, que é doutor em Ciência Política pela Unicamp, pesquisador do IEI, ele vai apresentar a perspectiva dos setores que relativizam a atuação do Estado Islâmico em termos de que seria apenas um barbarismo, uma forma de terror, vendo outros argumentos que contextualizam aspectos geopolíticos e históricos importantes. Bárbara Mota, que fez mestrado no programa de pós-graduação em Relações Internacionais da Unesp, Unicamp e PUC e São Paulo, e atualmente faz o doutorado, vai apresentar a perspectiva desde o establishment da política externa dos Estados Unidos, tanto democratas como republicanos, vendo como eles enxergam esse mesmo problema. Passo a palavra para o professor Ariel Fingerut e agradeço a sua presença no programa. Muito obrigado, Ayerbe, obrigado pelo convite. Eu gostaria de começar lembrando que, assim como a Al-Qaeda tem raízes que a vinculam com as estratégias dos Estados Unidos para a Guerra Fria, a gente lembrar que Osama Bin Laden apoiou os Estados Unidos na expulsão dos soviéticos no Afeganistão. O caso do Estado Islâmico também tem um vínculo muito estreito com os Estados Unidos. Se a gente lembrar que a estratégia dos Estados Unidos, no caso da Guerra Civil da Síria, era apoiar os insurgentes que estavam combatendo Bachar el-Assad. E boa parte desses insurgentes descambou, avançou para um processo de recrutamento de jihadistas do mundo todo e a expansão desse conflito da Síria e a instabilidade do Iraque é o que produziu o que hoje a gente tem como Estado Islâmico. Então, o Estado Islâmico, assim como Osama Bin Laden e Al-Qaeda, tem uma relação direta com as consequências das intervenções dos Estados Unidos na região. E, se a gente for pensar quais são os argumentos desses atores, especificamente do Estado Islâmico, é interessante a gente notar como eles se colocam diante do discurso ocidental, o discurso da intervenção, da guerra. Muitos deles retomam a ideia do perigo do orientalismo. O discurso orientalista era um discurso que, ao longo dos séculos, serviu para justificar as intervenções do Ocidente no Oriente Médio e frente ao Islã. E, nessa perspectiva, o autor mais famoso é o Eduardo Saíd, que, inclusive, foi um acadêmico importante dos Estados Unidos. O que essa escola chama atenção é que existe uma leitura essencialista em torno do Islã e em torno da região Oriente Médio e mundo muçulmano que permite associações que, às vezes, soam como o senso comum da mídia ocidental, que o Islã é violento, que eles são bárbaros, que eles cometem atrocidades, que eles são propensos ao terrorismo. Esse tipo de argumento se justifica a partir desses autores que, muitas vezes, se apresentam como intelectuais ou que influenciam os debates do processo decisório. Então, eles vão lembrar que, sempre que o Ocidente foi à guerra com o Islã, havia esse discurso de justificativa da violência. Então, desde Napoleão, no Egito, na história antiga, até, recentemente, a intervenção, como você lembrou, dos Estados Unidos, do Bush e do Iraque, sempre há uma série de intelectuais que fazem esse preparo, essa justificativa para o Ocidente intervir, seja levando democracia, seja combatendo o terrorismo. E, além disso, eu acho que é interessante a gente também prestar atenção no apelo que o Estado Islâmico faz para a comunidade muçulmana como um todo. E isso também é interessante. Então, eles vão, principalmente, mostrar que a comunidade muçulmana na Europa é subjulgada, é vista como uma ameaça. Então, eles têm um argumento muito forte dizendo que, ao propor o califado, que é uma ideia utópica, às aversas, no sentido de que eles olham para um passado e idealizam um passado em que supostamente existia uma unidade muçulmana e um Estado em que todos os muçulmanos viveriam em união e harmonia, para dizer, olha, vocês estão vivendo no Ocidente e não estão sendo respeitados, vocês estão sendo subjugados. Então, junte-se a nós, vamos retomar esse califado na construção de um mundo ideal. E esse argumento também é muito forte entre os convertidos, as pessoas que saíram de outras religiões e aceitaram o Islã. E, nesse sentido, o argumento que eles usam é o argumento da Sharia, que é o argumento de tentar interpretar o Islã na sua essência mais pura, mais natural. Então, propor um Estado Islâmico regido pela Sharia aos convertidos é um argumento muito forte. Então, eles tentam sustentar o Estado Islâmico a partir desses argumentos. Muito obrigado, Ariel, pela visão esclarecedora e o esforço de sistematização de algo tão complexo. Passamos agora a um intervalo e, na segunda parte, Bárbara Mota nos vai trazer a perspectiva desde os Estados Unidos. O espaço virtual sem diplomacia divulga análises e comentários polêmicos sobre eventos internacionais. Ele é uma parceria entre o Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais e a Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Suas fontes de referência são jornais, revistas, blogs, sites especializados, ONGs e outros meios em que o posicionamento dispensa o consenso da opinião pública. Ele debate a conjuntura internacional a partir de visões dos grandes meios jornalísticos, justamente porque vão direto ao ponto, sem rodeios, sem diplomacia. Seus artigos levam o mesmo título da fonte de origem, acompanhado de uma síntese explicativa sobre seu conteúdo e o link para acesso à versão completa. As análises da equipe do Sem Diplomacia ou de colaboradores externos são publicadas nas sessões Opinião e Podcast. Os programas de debate discutem em cada edição as diferentes opiniões da conjuntura internacional. Seus videocasts trazem as análises da equipe sobre fatos de relevância internacional. Acesse o site www.nesp.br barra Sem Diplomacia. Nesta segunda parte do programa Bárbara Mota vai apresentar a perspectiva desde o establishment da política externa dos Estados Unidos. Muito obrigado pela participação, Bárbara. Primeiramente, muito obrigada professor Ayer pelo convite. Bom, eu gostaria de iniciar a minha exposição aqui fazendo um breve comentário sobre o que seria esse establishment norte-americano. Establishment é uma palavra comumente utilizada no jargão político norte-americano que visa designar ou melhor dizendo que visa definir uma estrutura de poder financeira, econômica, política e midiática nos Estados Unidos. Essa questão do Estado Islâmico vem sendo muito trabalhada tanto pelo establishment republicano quanto pelo establishment democrata, principalmente por causa das eleições de meio de termo nos Estados Unidos, as chamadas mid-term elections, que de forma bem geral visam preencher alguns cargos no Congresso e alguns cargos no Senado norte-americano. Então, essa nova configuração política que vem a ser posta nos Estados Unidos é importante para a gente não só para pensar como serão os próximos dois anos do mandato do governo Obama, qual será a margem de manobra dele na cena política interna dos Estados Unidos e quais as pressões que ele irá sofrer, mas principalmente para sentir os ânimos políticos no cenário doméstico dos Estados Unidos. Então, como eu já coloquei anteriormente, essa questão vem sendo amplamente trabalhada em relação à opinião pública e um ponto que talvez nos mostre como essa questão vem sendo amplamente veiculada é que desde abril desse ano até mais ou menos o momento presente, ou seja, até mais ou menos outubro, há um aumento da preocupação da opinião pública não só em relação ao Estado Islâmico especificamente, quanto em relação à política externa dos Estados Unidos para a região. E aí talvez a gente poderia colocar, essa é uma expressão que eu particularmente gosto, pode ser que ela cause um certo desconforto em algumas pessoas, mas a gente pode colocar que existe hoje nos Estados Unidos um certo sentimento pós-traumático da guerra do Iraque. E aí cada establishment dentro dos Estados Unidos, seja ele republicano ou democrata, vai acabar articulando esse sentimento pós-traumático aí da guerra do Iraque em favor dos seus próprios argumentos em relação ao Estado Islâmico. Em relação ao establishment republicano mais especificamente, a gente poderia colocar que ele atua hoje como uma oposição em relação à política externa do presidente Obama e por vezes ele até acaba se valendo de um discurso estereotipado em termos de segurança nacional, colocando o partido democrata como um partido fraco e um partido ineficiente e coloca o partido republicano por outro lado como um partido mais ágil e mais determinado, principalmente em termos de política externa. A mim me parece que o partido republicano em sua maioria coloca que os Estados Unidos têm os meios necessários para combater esse novo inimigo internacional, mas que não há uma vontade política para isso. E quando eles colocam que não há uma vontade política para isso, eles tentam sinalizar que os Estados Unidos precisam ter um engajamento maior nessa questão do que pura e simplesmente o engajamento por meio de bombardeios aéreos. E esse engajamento maior pode ser tanto por meio de uma mobilização militar norte-americana especificamente, quanto por meio de uma liderança dos Estados Unidos em relação à mobilização militar dos países da coalizão amiga. Enfim, o receio desses países, dos representantes desse establishment republicano é de que o vácuo de poder deixado pelos Estados Unidos pela inação ou pela pouca ação dos Estados Unidos nessa região é de que esse vácuo de poder venha gerar de certa forma um spillover, ou seja, um transbordamento da questão do Estado Islâmico não só para mais cidades tanto da Síria quanto do Iraque, mas também um transbordamento para outras regiões vizinhas. E, em contrapartida, o discurso do establishment democrata me parece ser um discurso mais cauteloso no sentido de que eles colocam o argumento principal é de que não queremos repetir os mesmos erros cometidos em 2003 em relação à invasão do Iraque em que as suposições que fizemos e que nos levaram a intervir militarmente no Iraque foram suposições que não se confirmaram posteriormente em relação às suposições são as suposições de que haviam armas nucleares químicas e biológicas no Iraque. Então, para encerrar a minha exposição e de forma bem sintética me parece que um ponto mais pacífico em relação a esses dois establishments é em relação aos bombardeios aéreos. De acordo com as pesquisas mais ou menos 60% dos representantes tanto democratas quanto republicanos parecem apoiar essa estratégia norte-americana. O ponto talvez de maior discordância entre esses dois establishments é de fato quando o tema trata da mobilização militar norte-americana enquanto 61% mais ou menos dos representantes do Partido Republicano são favoráveis a uma mobilização militar apenas 30% dos representantes do establishment democrata parecem endossar essa estratégia norte-americana. Muito obrigado Bárbara. Eu acho que tanto Ariel quanto Bárbara colocaram muito bem as perspectivas tanto do lado dos setores que procuram não se ater apenas à superfície dos métodos de ação e dos discursos do Estado Islâmico se não ver o contexto histórico e presente de forma mais ampla relativizando o impacto da chamada guerra e o ponto de vista dos Estados Unidos que enxerga um problema que tem que ser resolvido desde essa perspectiva e que toma medidas em termos de bombardeios discute a perspectiva ou não de utilizar tropas no terreno montar uma coalição e aí surge a questão porque você pode minimizar a ação dos jihadistas através do uso da força armada mas e as bases os fatores que muito bem Ariel colocou em termos de que deram origem a uma insatisfação a uma instabilidade como que isso se equaciona a intervenção apenas pode conter o avanço mas quando se discute como Bárbara disse a experiência traumática do Iraque quando havia todo um discurso naquela época que também era um discurso do tipo ocidentalista estamos levando a democracia estamos levando construindo uma nova nação derrubando Saddam Hussein ir reconstruindo totalmente a perspectiva política do que significava nos últimos anos o Iraque e construindo algo mais parecido com o que vigora no ocidente e nós vemos que com todos os recursos investidos com tudo o que se fez em termos de ocupação em termos de construção de instituições em termos de recursos de repente aflora o Estado Islâmico e as forças do Iraque treinadas pelos Estados Unidos não conseguem contê-lo parece como que tudo o que foi feito pelos Estados Unidos não trouxe resultados satisfatórios então qual seria a alternativa estamos frente a um impasse temos crise temos o avanço de uma nova organização com perspectivas ambiciosas mas ao mesmo tempo que se pretende contê-la usando força militar mas sem ir às raízes do problema ou será que não há outra alternativa a não ser essa ou seja a falta de agenda do ponto de vista dos Estados Unidos e seus aliados então nessa parte que entramos no debate tanto Ariel como Bárbara vão apresentar agora sim suas posições mais específicas com relação a problemática que estamos abordando passo a palavra então para Ariel para fazer suas considerações eu acho bem colocado a Herb é complicado nós pensarmos que uma intervenção aérea um bombardeio aéreo ao Estado Islâmico irá enfrentar a raiz do problema eu acho que a gente tem que pensar de uma forma um pouco mais ampla e um pouco também trazer elementos da história para pensarmos isso melhor há um problema sério no Iraque de pensarmos a transição do Saddam Hussein como que os Estados Unidos assegurou garantiu a segurança do território iraquiano pós queda do Saddam Hussein como que foi esse processo como está sendo a retirada americana do Iraque que tipo de apoio que os Estados Unidos está proporcionando ao governo iraquiano isso é um ponto que nós devemos levar em consideração o outro fator que eu acho que é fundamental qual é a posição dos Estados Unidos no conflito da Síria deve-se defender a mudança de regime no caso da Síria funciona armar opositores como que está sendo a posição estratégica dos Estados Unidos no conflito da Síria porque se nós pensarmos que Bashar al-Assad tem uma estratégia determinada a Rússia tem uma estratégia determinada os Estados Unidos parece que tem uma dificuldade de se colocar no conflito da Síria então a posição dos Estados Unidos na Síria e a posição dos Estados Unidos no Iraque nos dá elemento para aprofundar um pouco melhor essa análise em relação ao Estado Islâmico há também outros elementos que eu acho que é importante a gente pensar que é a ascensão de um discurso mais de extrema direita no caso da Europa vários partidos de perfil de um populismo de direita chegaram na casa de 30 40% dos votos na Europa e mesmo se esses partidos hoje não estão no poder o fato de nós termos esses partidos como às vezes a segunda força política nacional coloca a população muçulmana europeia numa situação muito frágil e nós estamos falando aqui de 20 milhões de pessoas então essa população se ela se sentir ameaçada por esse discurso islamofóbico isso também alimenta alimenta a força do Estado Islâmico em recrutar essa população com o discurso jihadista então nós também precisamos estar atentos à posição europeia frente a isso e por fim eu acho que um elemento também importante para nos aprofundarmos nessa análise é pensarmos o fundamentalismo muçulmano o fundamentalismo dentro do Islã assim como há movimentos fundamentalistas em outras religiões há o crescimento do judaísmo ortodoxo há linhas também fundamentalistas dentro do cristianismo o fundamentalismo muçulmano ele é muito forte e ele concorre com outras interpretações teológicas e outras posições que tentam pensar o Islã de forma mais moderada então nós também precisamos estar atentos a essa movimentação interna do Islã em relação ao fundamentalismo que não se restringe só ao Oriente Médio esse fundamentalismo ele é um discurso que tem um forte apelo às pessoas que estão agora se convertendo ao Islã então é preciso também buscarmos entender por que que esse fundamentalismo está crescendo dentro do Islã eu acho que com esse panorama a gente consegue uma análise um pouco mais aprofundada sobre o sucesso do Estado Islâmico muito obrigado Ariel eu passo a palavra para Bárbara muito obrigado professor pegando um pouco o gancho do que o Ariel colocou de fato é muito complicado pensar em alternativas para se lidar com o Estado Islâmico principalmente quando os Estados Unidos não parecem sinalizar uma estratégia clara enfim para a região seja na questão da Síria seja na desmobilização de tropas no Iraque seja para lidar com esse novo ator internacional o ator do Estado Islâmico também além de não sinalizar uma estratégia clara e específica eu não sei mas a mim me parece que a utilização de bombardeios aéreos eu não sei até que ponto ou em que medida essa estratégia atende aos objetivos militares dela ou seja até que ponto ela consegue de fato debelar ou enfraquecer o Estado Islâmico um ponto que a gente tem que lembrar é que a utilização de bombardeios aéreos ela não é uma estratégia seletiva ou seja ao mesmo tempo que ela que ela consegue atingir o seu objetivo militar ou seja ao mesmo tempo que ela consegue acertar alvos do Estado Islâmico ela também acerta alvos com a população civil enfim e acaba gerando uma questão humanitária muito mais grave do que a questão que já é posta na região ou seja já existe uma questão humanitária a ser verificada aí nessa região e um outro ponto que eu gostaria de colocar aqui que eu acho que talvez seja um ponto interessante ou pelo menos importante para a reflexão é que apesar das nuances entre o establishment democrata e o establishment republicano nos Estados Unidos me parece que paira sobre esses dois establishments uma uma ideia ou melhor dizendo uma identidade do excepcionalismo norte-americano e aqui correndo risco de ser talvez um pouco incisiva demais a gente poderia poderia dizer que principalmente do final da guerra fria até o presente momento esse esse excepcionalismo norte-americano ele normalmente vem adjetivado de um certo exibicionismo militar esse excepcionalismo norte-americano ele segue no sentido da reificação e do reforço de um discurso que coloca a América como tendo o justo dever ou também o justo e o divino dever a gente não pode esquecer do papel importante da religião nos discursos norte-americanos enfim de que a América tem esse dever de atuar nas mais variadas questões internacionais e principalmente quando essas questões internacionais são ligadas a segurança internacional então esse excepcionalismo norte-americano ele me parece ser uma questão muito interessante para pensar os dois establishments como um todo enfim para tentar entender a atuação norte-americana atualmente e aí em resumo já para finalizar o ponto que eu gostaria de colocar no debate é que parece que como eu coloquei que desde o momento da guerra fria até o presente momento os Estados Unidos vem optando por dar respostas militares a problemas políticos e aí talvez o caso do Estado Islâmico seja um caso um pouco mais difícil de encaixar nessa lógica por dois motivos um primeiro devido ao caráter militar do Estado Islâmico já desde o seu surgimento e dois pelo fato do Estado Islâmico ser um desdobramento pelo menos para mim me parece ser um desdobramento claro não só da intervenção dos Estados Unidos do Iraque que deixou a fronteira entre Iraque e Síria como uma fronteira muito mais porosa e também como um desdobramento da própria guerra civil na Síria e da estratégia norte-americana para tentar enfim para tentar alcançar seus objetivos políticos nessa guerra civil mas se a gente puder dar um passo atrás e pensar em todo o contexto que propiciou ao surgimento e ao fortalecimento do Estado Islâmico na região ou seja se a gente puder pensar na lógica que os Estados Unidos se utilizaram para estabelecer a sua guerra ao terror e as intervenções que dela se originaram ou seja as intervenções no Iraque e no Afeganistão me parece que esse raciocínio ou seja esse raciocínio de que os Estados Unidos optam por uma estratégia militar para uma resposta militar para questões políticas me parece que esse raciocínio se encaixa de forma mais mais clara então só para encerrar eu acredito que talvez o Estado Islâmico seja um exemplo dos desdobramentos controversos e problemáticos dessa postura e dessa estratégia norte-americana para lidar com os problemas políticos no Oriente Médio Muito obrigado Bárbara nós tivemos duas intervenções muito esclarecedoras um tema muito complexo porque envolve diversos atores diversas estratégias questões históricas inclusive porque muitos analistas estão comparando esse conflito entre sunitas e xiitas dentro da ofensiva sunita do Estado Islâmico a postura de Irã que mais composição xiita estão comparando com o que foi a guerra dos 30 anos no século 17 e na Europa a guerra entre protestantes e católicos e que o mundo islâmico estaria vivendo algo parecido aquela guerra que terminou com a paz de Westphalia de 1648 gerou um ordenamento dentro da Europa mas foi resolvido por atores da região o problema que aparece agora no Oriente Médio é que Estados Unidos como bem mostrou Bárbara não tem uma estratégia complexa tem uma estratégia de ataque mas não tem uma estratégia de construção como tinha no Iraque e no Afeganistão que acabou não funcionando mas que era uma estratégia de construção de nações de reestruturação de baixo para cima a criação de um novo regime político isso Estados Unidos não estão dispostos a fazer nem sequer enviar tropas no terreno e por outro lado os atores regionais tem perspectivas muito diversas então se os atores da região não resolvem esse problema do ponto de vista de estabelecer um ordenamento que responda aos interesses consensuais da maioria dos atores nós temos um impasse e o Estado Islâmico embora não seja uma organização tão forte como aparece justamente a sua expansão a sua transformação num inimigo número um por parte dos Estados Unidos que até lhes declaram uma guerra significa que a situação é tão grave que a emergência de um ator como esse é capaz de colocar todos esses problemas acrescentando o que o Ariel disse o poder de atrair simpatizantes da Europa dos Estados Unidos também da América Latina tem ido gente lutar lá tem entre os mortos se encontram passaportes inclusive mexicanos argentinos esse poder de atração de um conjunto de pessoas que vão lá lutar por um uma utopia né isso não se resolve com ataques tem uma questão muito mais complexa e as duas intervenções de Ariel e de Bárbara nos trouxeram justamente um excelente mapa para pensarmos nesse assunto que está longe de ser esgotado agradeço novamente a participação de vocês e até o próximo programa Música Legenda por Sônia Ruberti